Caviar 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 Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar